Música Essa é uma imagem de uma área de um agricultor Que nós temos em parceria aqui em Goiás Esse agricultor tem essa área de 216 hectares E essa área vai ser plantada com soja Antes do plantio da soja O agricultor tem que fazer o controle das plantas daninhas E para isso ele nos pediu uma ajuda Para poder fazer esse levantamento Da porcentagem de infestação de plantas daninhas da área dele Isso significa dizer o seguinte Que o verde pouca plantas daninhas Vermelho, excesso de plantas daninhas Isso, cada quadradinho desse tem 30 por 30 metros De verde a gente vê que tem 18 hectares Com menos do que 5% da área coberta com plantas daninhas Já áreas vermelhas e bem escuras Vocês podem ver que dessa área de 216 hectares Mais da metade está com 70, 75, 100% De plantas daninhas cobrindo esses pequenos quadrados de 30 por 30 Isso significa dizer que se ele fizer o plantio em cima dessa área Ele vai ter prejuízo ou uma grande concorrência com as plantas daninhas Ele precisa evitar que no momento do fechamento da cultura Existam plantas daninhas Então ele tem que manter essa área limpa de plantas daninhas Concorrendo com a cultura Até o fechamento da soja que acontece Entre 30 e 60 dias depois do plantio Aquele material foi feito com equipamentos como esse São dois drones Um com um quadricóptero como vocês estão vendo atrás da gente E o outro é um drone de asa fixa Os dois trabalhando juntos Conseguem quantificar o problema de plantas daninhas E também qualificar Mostrando para a gente quais são as plantas Esse drone tem essa capacidade Ele chega bem pertinho da cultura E tira imagens de alta resolução Para a gente saber se é um problema de buva Se é um problema de trapoeraba Digitária E outras plantas daninhas que estão presentes na área Quer dizer, além dele fazer essa radiografia Essa tomografia da área Você também vai indicar qual o produto Que o produtor deve aplicar na sua área Onde vai ser cultivada a soja Para não ter essa concorrência E ter uma maior produtividade Isso, com essa informação O agricultor consegue tomar a decisão Sabendo a quantidade de produto Que ele precisa colocar na área E quais os produtos e moléculas Que ele precisa para fazer essa rotação dos herbicidas Resumindo essa conversa nossa Significa o seguinte Que o produtor solicita a Bayer Vocês vão lá, faz uma varredura da área E depois manda todo o diagnóstico para ele Via celular ou via tablet É assim que funciona Esse ano a gente ainda está fazendo um trabalho Em parceria com 16 agricultores E ampliando um pouco o nosso trabalho de pesquisa Para 100 agricultores Mais de 200 mil hectares No próximo momento Isso vai acontecer do jeito que o senhor descreveu O agricultor entra fazendo a solicitação para a Bayer No sistema agroservice via pontos E aí a gente faz esse trabalho Sem que ele tenha nenhuma dificuldade Vai receber as informações no tablet E no telefone celular Isso tem custo? No momento não Nós estamos fazendo um projeto de desenvolvimento Mas a ideia é que esse custo Seja subsidiado via pontos Então o agricultor que tem pontos No sistema agroservice Consegue fazer a tomada de decisão Usando esse serviço de mapeamento De plantas daninhas Mas significa dizer também Que a Bayer vai vender menos produto Porque não vai aplicar na área toda Significa dizer que vai ter mais sustentabilidade E menos produto O agricultor consegue economizar De 30 a 70% do produto herbicida Que ele está colocando Para controlar as plantas daninhas Mas no longo prazo A agricultura fica mais sustentável Porque esses produtos Passam a não sofrer Pela resistência de plantas daninhas Com a rotação desses químicos Sendo colocado de uma maneira Otimizada nas áreas dos agricultores Música Música